É bom demais, Zezinho Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, tá beleza, eu não sei porquê Então me paga, escute o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mato, eu perdo a roça O meu pai é vaqueiro, minha espuma é grossa Não sou produtor e não tô pouco dinheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado de dinheiro Mas é fazendeiro, mas não quero dinheiro Só quero você, só quero você, olha só quero você Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado de dinheiro Mas é fazendeiro, mas não quero dinheiro Só quero você, só quero você, olha só quero você Eu santo bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, tá beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mato, eu perdo a roça O meu pai é vaqueiro, minha espuma é grossa Eu não sou doutor e não tô pouco dinheiro Não tenho dinheiro, mas trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor advogado de dinheiro Mas é fazendeiro, mas não quero dinheiro Só quero você, só quero você, olha só quero você Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor advogado de dinheiro Eu sou fazendeiro, mas não quero dinheiro Só quero você, só quero você, olha só quero você Eu quero ver caralho, senhor Sejam pisadinhos todos, meu pai, diretamente de barbalha É bom demais Devagarzinho, juninho Alô, meu parceiro, o carabouho é faceta que é leão Diretamente das malvinas Mas no peito sejam pisadinhos, em breve tem sejam lá, viu carabouho Vamos voltar de novo Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, tá tudo a beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou lhe dizer Olha, sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é doutor, bem, não é grossa Não doutor, nem tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro, mas pego comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado de dinheiro Mas é fazendeiro Ave Maria Você, só quero é você, eu só quero é você Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor advogado de dinheiro Mas é fazendeiro, mas não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Olha, só quero é você O Zé me convidou para um forró na sua casa A gelada tava aqui, só foi na desafinada Ninguém tava dançando e o Sérgio manda na lua O povo vai e o Sérgio manda na lua Olha só, o povo tomou para um forró na sua casa A gelada tava aqui, só foi na desafinada Ninguém tava dançando e o Sérgio manda na lua O povo tá dançando e o Sérgio... Imagine uma safona vai no tipo do Sérgio Eu disse, recorde, recorde, recorde O Zé me convida para o forró da sua casa A gelada tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando e a galera granta O Zé me convida para o forró da sua casa A gelada tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando, o povo manda luz O Zé manda, vai menino Imagina uma safona, vai no tipo do serro Desse recorreco, recorreco e rock, rock, rock Imagina uma safona, vai no tipo do serro Desse recorreco, recorreco e rock, rock Imagina uma safona, dia premeta e Sérgio me zalei do brejinho Recorreco e rock, rock Imagina uma safona, vai no tipo do serro Desse recorreco, recorreco e rock, rock, rock Em nome de Cícero, eu sou a organização profissional da cabeceira Tá com nós E o Zé me convida para o forró da sua casa A gelada tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando e o Sérgio manda, dando luz Galera tá dançando, bom demais, papai, bom demais O Zé me convida para o forró da sua casa A gelada tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando, galera aprovou O Zé puxando o fole e a galera gritou Imagina uma safona, balança, chucar Recorreco, recorreco e rock, rock Imagina uma safona, vai no tipo do serro Todo esse recorreco, recorreco e rock, rock, rock Saiu o pisadinho É estouro, papai Vai, menino Superman, Superman É o nome dele, tá com nós Esse é o Sérgio Pesadinho, diretamente em Barbália, menino Diretamente as Malvinas Pra tocar as fadetões é diferente Olha, Zé me convida para o forró da sua casa A gelada tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando e o Sérgio mandando louco A ver Maria é bom demais, Zézinho Zé me convidou para o forró da sua casa A gelada tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando e o Sérgio mandando louco A ver Maria é bom demais Imagina uma safona, vai no tipo do serro Desse recorreco, recorreco, desse rock, rock, rock Imagina uma safona, vai no tipo do serro E recorreco, recorreco e rock, rock Imagina uma safona, vai no tipo do serro Desse recorreco, recorreco e rock, rock, rock Imagina uma safona, vai no tipo do serro E recorreco, recorreco e rock, rock, rock Zézinho Pesadinho, jardão do segredo da estopa Esse CD vai tocar na Baiala Se Deus quiser nos paredões da Baiala E da Serra da Mãozinha Com o braço, Zézinho Serginho Pesadinho Vai, avatar CD Chega, menino É de nome de Raminho Santana e Serginho Pesadinho Aqui no Parque da Cidade Alô, meu Cicinho Barraqueita, aqui no ódio Diferente não, estranho Pesadinho, pesadinho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, minha bota é estranha Minha cela é estranha e deixa eu falar A bota é estranha, minhas bota é estranha Minha mulher é estranha e deixa eu falar Eu disse diferente não, estranho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse de... Embravo tem Sérgio Pesadinho no Jardim, será? É Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Sérgio Pesadinho A pesadinha é mais gostosa, menino É É bom demais Bala Sushukai, que é pra ver Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, minha bota é estranha Meu sapato é estranho Mas deixa eu sair de falar Vai menina, eu gravo Eu não tô ouvindo Daqui a pouquinho participação Daqui a pouquinho Eu disse diferente não, vai Estranho Estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, eu sou estranho Eu sou estranho É Eu não se sinto diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho A Batao, saí dentro, tá com nós Vai Eu desci diferente não, estranho E tudo é pra que já deu Eu desci diferente não, estranho E tudo é pra que já deu Eu ganho, meu cavalo é estranho, minhas botas é estranho, todo mundo é estranho E deixa eu falar, na minha satana, menino novinho, rico e novinho E deixa eu falar, eu não sinto diferente não, estranho Eu não sinto diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho, eu não sinto diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho, eu não sinto diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho, isso aqui é um pisadinho, é sucesso, é sucesso Um, é bom demais, é bom demais Puxa outra ligeira e... Um velho no meio do salão, e as novinhas vai descendo até o centro, e uma tragédia vem acontecer Os piaço do velho começou a endurecer O velho no meio do salão, pode chegar pra pé É, é bom demais O velho no meio do salão, e as novinhas vai descendo até o centro, e uma tragédia vem acontecer Os piaço do velho começou a endurecer Os piaço do velho começou a endurecer E uma tragédia vem acontecer O velho no meio do salão, e as novinhas vai descendo até o centro, e as novinhas vai descendo até o centro, e as novinhas não nya As novinhas vai descendo até o chão E uma tragédia, vê-lhe acontecer Os pinhaços do velho Começou a entendecer O velho no meio do salão E as novinhas vai descendo até o chão E uma tragédia, vê-lhe acontecer Os pinhaços do velho Vou fazer o meu assim, ó Os pinhaços do velho Um, quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Ate se vai e se lasca Os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho E se lasca os pinhaços do velho Quebrou Agora o véi travou, o véi travou assim, ó Eu disse o véi travou O véi travou, o véi travou, o véi travou Eu disse o véi travou, o véi travou Eu disse o véi travou Serrinho, pisadinho, vai menino É um showzão diretamente das malvindas pro Brasil Vai levar sucesso, é bom demais, é bom demais E puxa mais, tá gravando ao vivo Olha o balançado Rebou demais, é assim Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E quando chego lá em casa Um, 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 fazer amor com ela E quando chego lá em casa Um, 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 fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando chego lá em casa E quando chego lá em casa Um, 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 fazer amor com ela E quando chego lá em casa Um, 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 fazer amor com ela E a dona da minha filha Dizem que eu não ralo nada Branca logo é coladinho E quando tudo vai em casa Chegando em casa, tô de embriagada Tô indo pra se dar, tô botando é pra lascar Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando tudo chega em casa Fazer amor como ela E quando tudo chega em casa E se balança Ai menino Não é pisadinha? Não é pisadinha? É bom sim demais, eu vou passar no meu sim Que é meu regom Lembrando que sexta-feira tem sagido pisadinha Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Fazer amor como ela E quando eu chego lá em casa Fazer amor como ela E quando eu chego lá em casa Fazer amor como ela E a grandeza e a minha mulher Dizem que eu não ralo nada E quando eu chego lá em casa Que eu estou junto a mulher E quando eu chego lá em casa Todo timbre e a gato É no parque da cidade Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela É bom demais, é bom demais, é bom demais É bom demais, rapizadinha, menino Eu quero fazer assim, eu quero fazer assim, ó, vai Vai, guardame Vou ensinar o inglês pra novinha analfabeta Vou ensinar o inglês pra novinha analfabeta É óbvio, é chego, é óbvio, é chego, é óbvio, é chego Tum, 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 e senta no peru, é novo e útil, útil e senta no peru, menino Se a gente é óbvio, é vazio, é óbvio, é bom demais, é assim, é bom demais Ó o gritinho safado, menino Ó o voz Sinal inglês, vã novinha na papel Oi, 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 sinal inglês, vã novinha na papel Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, vou fazer aquilo pra cá senhor Aló vinho Tchut, eu disse, cê tá no vidro Tum 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 Cê tá no vidro, aló vinho Se cê tá no vidro, aló vinho Eu disse, cê tá no vidro E se senta no peru, ela vê o tchutchu E se senta no peru, ela vê o tchutchu E se senta no peru, ela vê o tchutchu E se senta no peru Esse é o Sérgio Pizarier de ouviu, papai A história, Zé A vada da CD tá com nós gravando, tudo a ver, menino Alô, só meus vêm, a câmera é mais 낮, daqui a pouco tá com nós Aqui é o grupo Humil, menino Vou ensinar o inglês, a novinha analfabeta Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Ela vem o tchutchu, ela se senta no piro Jardão dos Tecnados, Sérgio Pesadinha, é estou dos palidões Avatar CD tá com nós, tá gravando tudo ao vivo É um mini bem novinho, papai, é um mini bem novinho É bom demais, Zezinho Tô vestindo os teclados, Sérgio Pesadinha, Jardão dos Tecnados, é o nome deles Eu credo sendo seu amigo e não sou nada Eu prefiro não ser nada E onde é que vou guardar esse amor E falar E como é que vou pegar em sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar de baço de uma arpe Pra contar que se apaixonou de alguém E é nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Só amizade Eu quero ver aqui no Pagaccio, senhor E toda vez O meu peito Ao vivo Te amo, te amo, te amo, te É bom É bom demais, Zezinho É o grupinho mais ou menos, mais humilde Daqui a pouquinho meus parceiros vai fazer mais quatro nós Vai, Bistebi Eu quero ser doce doceio, eu peguei no sonar Especialmente pra raio Toma uma lá na sede da mãozinha Eu vou guardar esse amor E dele é que vem E falar E como é que vou pegar em sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar no parque da cidade É A churru vir alguém E é nesse dia aí Justamente esse dia Minha casa mal, vem tá com nós Tá com nós Por favor, esqueça E toda vez O meu peito O meu peito gritando Eu te amo E toda vez que vou O meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Te amo Ela vai tá acendendo com nós, papai É bom demais Esses casalzinhos Natan Amam essa morena Ela tá casado, Natan Essa gente toca de graça Vai, menino Vai, menino Meu sugar pro Brasil Essa gente vai precisar de ouvir Vai Pode chegar pra cá Pra segurar nós, menino Eu disse Chega uma mente Chega uma mente Olha uma mente Tudo moído do zumeiro E chegou Olha uma mente Olha uma mente Tudo moído do zumeiro Disse Chega uma mente Olha uma mente Tudo moído do zumeiro E chegou Olha uma mente Olha uma mente Tudo moído do zumeiro E vai descendo vai E vai subindo vai E vai descendo vai E vai subindo vai E vai subindo vai Vamos suingado Sérgio Pesadinha É bom demais Pesadinha É bom demais É bom demais Um Uma zozinha Especialmente Mas meu empresário Sérgio E meu empresário Romilson É o nome dele É o nome dele É o nome dele É o nome dele É o nome do zumeiro Vai com força Vai Eu disse Chega uma mente Existe Chega uma mente Olha uma mente Tudo moído do zumeiro E chegou Olha uma mente Olha uma mente Tudo moído do zumeiro E chegou uma mente Existe Chega uma mente Olha uma mente Tudo moído do zumeiro E chegou Olha uma mente Olha uma mente Tudo moído do zumeiro Hum, 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 hum E vai descendo vai E vai subindo vai Hum, hum, hum E vai descendo vai E vai subindo vai Hum, hum, hum E vai descendo, vai E vai subindo, vai Cadê a cara de Juazeiro? Ronda mais a cara de Juazeiro E vai subindo, vai CD novo, CD novo pra tocar os faridões Esse CD vai tocar no barco, minha parceira, nena Vai, comeu, chuguei no Brasil Eu disse, chegou o momento, chegou o momento Olha o momento, tudo moído, tudo jumento E chegou Olha o momento, olha o momento, tudo moído, tudo jumento Existe, vai, vai tá CD, sai com nós, papai Olha o momento, tudo moído, tudo jumento E chegou Olha o momento, olha o momento, tudo moído, tudo jumento E vai descendo, vai E vai subindo, vai Ave Maria, papai Desce, eu tô embaixo, desce Vai descendo, vai Vai descendo, vai Ih, papai Isso é o Sejinho precisar de ouvir, papai É estortão, é estortão Isso é o Sejinho precisar de ouvir Sejinho precisar de ouvir, papai E vai descendo, vai E vai subindo, vai Acho bom, acho bom é a puleira E vai descendo, vai É bom demais, Zezinho E vai descendo, vai E vai subindo, vai A vossa tá acendendo, sai com nós Sejinho precisar de estortão, é estortão da mamada Alô, parceiro da mané, tá com nós E puxa outra ligeira Puxa, Jardim Vai O maiorzinho é com nós, papai Cidade de Jauá Eu tô nas rovinas e toco lá Ela é tudo inteligente, matuto inteligente Bonito e gostou Na cama e bota Ela é matuto inteligente, matuto inteligente Olha, matuto inteligente Ela é matuto inteligente Bonito e gostou Na cama e bota Eita, pegadinha, amor da pô Sejinho precisar de estortão, é dança mal-vinda com o Brasil Domingo tem Sérgio no sítio de barreira, papai Interior, fazenda, na praia cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Ela é aciador, matuto inteligente Interior, fazenda, na praia cobertura Nanciador, matuto inteligente E na cidade de Dibabalha, cidade de Jauá Eu sou das rovinas e toco lá Matuto inteligente Ela é matuto inteligente, matuto inteligente Olha, matuto inteligente Bonito e gostoso Olha, matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso Na cama e bota Vai Eita, pisarinha, amor da pô Eita, pisarinha e toco cótico Eita, pisarinha e toco na palestra Eita, pisarinha e toco lá Vai! Eu pego ela, eu disse, tu, eu disse, pega amiga dela Vai rolar uma pecinha Eu pego ela, eu disse, tu, eu disse, pega amiga dela E ela disse, tu, eu pego ela e eu disse, tu, eu pego ela e eu disse, tu, eu pego amiga dela Tá tudo combinado Tá vendo aí, parceiro, duas gatinhas, é tudo combinado Vai rolar uma festa e se combina, todo mundo pega Vambora combinar, tu pega dali e pega de cá Olha, tá vendo aí, parceiro, duas gatinhas, é tudo combinado Vai rolar uma festa e se combina, todo mundo pega Vambora combinar, eu pego a dali e você pega de cá Eu pego ela, eu disse, tu, eu disse, pega amiga dela Eu disse, ela vai e tu, eu pego a amiga Eu pego ela, eu disse, tu, eu pego a amiga dela Tá tudo combinado, Ave Maria Eu pego ela, eu disse, tu, eu pego a amiga dela E pega a amiga dela, tá tudo combinado Se der ao vivo, seja precisadinha Vai, meninuba Vamos ficar, vamos ficar no Brasil Sérgio Buzadinho Sérgio Buzadinho, viva E quem tá gostando, grita Joga a mãozinha no Brasil É bom demais, Zezinho É bom demais, Zezinho Me desculpa, tô aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueira E de camisa larga, que vou não pra trás E vem na hora que a novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou no direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar um, um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vá desculpando a ousadia É um desenho pintado no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vá desculpando a ousadia É um desenho pintado no céu Que Deus me trouxe Jogou fora do pincel É bom demais, Zezinho Pra quem tá apaixonado, dá um beijão daqueles É bom demais É Me desculpa, tô aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueira E tem camisa larga, que vou não pra trás E vem na hora que a novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou no direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar um, um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vá desculpando a ousadia É um desenho pintado no céu Que Deus pintou, jogou fora do pincel É bom demais, Zezinho E desculpa, tô aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueira E de camisa larga, que vou não é pra trás E vem na hora que a novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou no direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar um, um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vá desculpando a ousadia É um desenho pintado no céu Negade se salvada com força Dona Maria Deixa eu namorar sua filha A terra do meu compadre Natinho E do Dinão do Antônio Musical Do céu Que Deus pintou e jogou fora do pincel É bom demais, Zezinho E o nome de Cicinho, Marrakei, menino É o bicho bem novinho Essa daqui vai pra ralho Essa daqui vai pra ralho, menino Faz o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, 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 Lapa Olha Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Quero ver capa da peste encostando na minha coroa Vou fazer de novo Faz o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Quero ver capa da peste encostando na minha coroa Puxa, N7 É bom demais, Zezinho É bom demais, Zezinho É bom demais, Zezinho Olha Lapa, 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 Lapa de nega boa Lapa, 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 Lapa de nega boa Lapa, 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 Lapa de nega boa Quero ver capa da peste encostando na minha cor Olha Lapa, 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 Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, 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 Lapa de nega boa Lapa, 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 Lapa de nega boa Quero ver capa da... Alô, Sussi Barraqueiro Tchum! O nome dele é Avatar C10, tá com nós? Um É um menino bem novinho, menino Divulgações Olha! Olha meu carro é um arreloque É um carro importado Cato minha neve E da mão cerveja gelada Meu som é paredão Zelado e no braço dessa cora Eu vou morrer em briar Olha meu carro é um arreloque E da mão cerveja gelada Não sou uma peda, aladino braço dessa coroa Eu vou morrendo e agarrar Olha lá, olhalapa de nega boa Olha lá, olhalapa de nega boa Lapa de nega boa Quero ver cabada peste, coçando na minha coroa Lapa... O gritinho, lapa de nega boa Lapa, olhalapa de nega boa Olha lá, olhalapa de nega boa Quero ver cabada peste, coçando na minha coroa Eita, pegadinha boa, que você seja precisado de inventar minha dança malvinda, papai. Alô, meu parceiro, as lindas divulgações, tá com nós. Eita, papai. O suíca. Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? E ela faz N4 no parque da cidade. Teretetel, teretetel. Serginho, pisadinha, já tá indo pro motel. Teretetel, teretetel. Até já, até algum ozeano, vai pro motel. Teretetel, teretel. Quantos aninhos você tem? Teretetel, quantos aninhos você tem? Teretetel. Até meu parceiro ainda, indo pro motel. Teretetel, teretel. As novinha de desoutro já tão indo pro motel. Teretetel, teretetel. As novinha de desoutro já tão indo pro motel. Teretetel, teretetel. Serginho, pisadinha, vai pro motel. Teretetel, teretetel. Jardel dos teclados já tá indo pro motel. Já aguenta, 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 já aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Alô, não vai ser levado na CD, Svangamor. Teretetel, teretetel. Quanto aninho você tem? Tem moral, já tá indo pro motel E dá a licergia no parque da cidade Vou fazer assim, ó Já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta Já aguenta, já aguenta, já aguenta Já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta Puxa, vai! Puxa de seta Joga, Kardec Se ensina aí, graça, marca a presença, tá com o bote Vai! Viu! Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das cartinhas que chegam para ficar E bate palma duas vezes só para agitar E bate palma no joelhinho e pode repalar E vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das cartinhas que chegam para ficar E bate palma duas vezes só para agitar Agora o seu especial bem pagado Vai! 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 Bate palma молодinho E soltoitat Viu! Bate palma E solto o grito Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gatinhas que chegam para ficar E bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelhinho e pode rebolar E vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gatinhas que chegam para ficar E bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate em mão, remexe a budinha Bate em mão, remexe a budinha Bate em mão, remexe a budinha É uma nivela E bate em mão, remexe a budinha Bate em mão, remexe a budinha Bate em mão, remexe a budinha A Juás, que é o meu Deus Ouvir, Juás, que amanhã é dedo e branco É bom demais Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar E bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar E bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelho e pode rebolar Assim, bate palma, remexe a budinha Bate palma, tô gostando, tô gostando Bate palma, remexe a budinha É uma nivela E bate palma, remexe a budinha Bate palma, remexe a budinha Bate palma, remexe a budinha E solta o grito É dança das gatinhas que eu vi Bate palma, remexe a budinha Bate palma, remexe a budinha Eu disse, aviso a mulher até que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, curtindo o batidão Um bode de cerveja pra negra Fica maluco, tô me chamando de boquinha Eu disse, aviso a mulher até que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, curtindo o batidão Um bode de cerveja pra negra Alô, Núbia Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca pra negra Fica maluca Um bode de cerveja pra gente comemorar Alô, Dolina Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca pra negra Fica maluco Um bode de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou Vai! Não pisadinho É muito demais Ouvir passou Tchou Alô, se sente velho, chega aqui, meu papai Avisa a mulher até que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, curtindo o batidão Um bode de cerveja pra negra Fica maluco Não me chamando de boquinha Eu disse, eu fiz amuleto na que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, tô lá curtindo o batidão Um bode de cerveja pra negra Fica maluco Não me chamando Agora, agora, agora eu sou Olha a boquinha de açúcar Beijo na boca pra negra Fica maluco Seu bode de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca pra negra Gareta as malvinas, joga a mãozinha pra cima Gareta as malvinas Boquinha de açúcar que ia cá Tô aqui no camarada, tô lá curtindo o batidão Um bode de cerveja pra negra Fica maluco Não me chamando Eu disse, eu fiz amuleto na que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, curtindo o batidão Um bode de cerveja pra negra Fica maluco Não me chamando de boquinha, pai Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca pra negra Fica maluco Um bode de cerveja pra negra Fica maluco Um bode de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou Ai, sucesso, é que um pesadinho estou, papai Vai tocar nos paredes Essa coisinha é mais diferente É bom demais, Zezinho Eu quero ver o gritão da galera das malvinas Jogando a mãozinha pra cima Um abraço Um abraço